Esse caso, esse homicídio aconteceu no setor Serra Dourada, onde a vítima foi morta a facadas na frente do filho de 10 anos de idade. Ela foi identificada como Silbele Francisco da Silva e o autor desse homicídio era o companheiro dela, com quem ela vivia há mais de 20 anos, o João Batista dos Santos. E quem vai dar mais detalhes sobre o motivo dessa discussão, dessa briga que acabou resultando na morte desta mulher, é o aspirante Diego Moura, aqui do 8º Batalhão de Aparecida de Goiânia. Como é que aconteceu esse caso? Por que eles discutiram? Qual foi a motivação desse homicídio? Sim, as equipes receberam a denúncia via 190 de que correu um homem que tinha esfaqueado a mulher no setor Serra Dourada. De pronto, deslocamos. Chegando ao local, foi confirmada a veracidade da informação e que a mulher tinha se levado a uma facada na altura do peito. E o motivo seria um desacordo aí. São pessoal mestre com reciclagem e ele acabou pagando um valor maior aí nas latinhas e gerando discussão do casal. Acabou gerando essa briga. Provavelmente os dois estavam alcoolizados e gerou aí esse crime bárbaro. O tempo resposta do 8º Batalhão foi rápido, né? Vocês chegaram logo em seguida que foram acionados. Sim, rapidamente as equipes deslocaram, pegando o autor aí com a arma do crime e arrumando suas vestes aí pra poder fugir. Só com a rapidez e o comprometimento das equipes foi feita a detenção e o mesmo aí foi encaminhado ao distrito policial. Policial, explica pra gente então. Porque assim que vocês receberam o comunicado, vocês foram então até o local e encaminharam. Inclusive, eles tiveram lá na UPA do Setor Serra Dourada, ali na região do Setor Serra Dourada, pegando as informações sobre o que teria acontecido. E o autor João Batista estava pronto pra fugir. Sim, deslocamos até a UPA pra ver se tá da vítima. Chegando lá, constatou aí o óbito, né? E os familiares informaram a possível localização do autor. Com essa possível localização, fomos até esse local, chegamos lá, encontramos o indivíduo com a faca, objeto do crime aí, e arrumando suas roupas pra poder fugir. Só que aí as equipes conseguiram prender ele e encaminhar ele ao distrito policial. Agora o que chama a atenção é que ela foi morta na frente do filho de 10 anos. Como que essa criança estava no momento que vocês chegaram no local? É bem abalada, né? Criança de 10 anos, a discussão já foi acalorada. Troela também foi pra cima dele, segundo relatos dele. E, quer dizer, bem assustada, né? E ele que relatou o motivo aí até do crime, motivo muito fútil pra poder chegar nesse estado. Agora, criança de 10 anos aí, fica sem a mãe, o pai vai ficar preso, responder pro feminicídio. Quer dizer, criança vai crescer abalada psicologicamente. E essa criança foi encaminhada pra qual local? É, ficou com os familiares, né? E foi entrado e contado com o seu tutelar pra poder tá auxiliando aí psicologicamente e ver essa questão de quem vai ficar com a guarda dela. Obrigado pela participação aqui no nosso programa. E fica aí, né? Mais um homicídio que aconteceu aqui em Aparecida de Goiânia. Neste caso, a vítima Silbele Francisco da Silva foi morta brutalmente pelo companheiro com quem ela vivia há mais de 20 anos por uma discussão fútil, uma discussão banal que poderia ter sido resolvido de uma outra forma.